da União Ordinária Clínica Plenário e através das redes sociais. Boa tarde a todos. O meu pronunciamento nesta casa, no dia de hoje, é marcado pelo sentimento da tristeza. Tristeza por ver uma casa legislativa que a Constituição garante a sua independência ficar de joelhos perante as vontades de um prefeito, que se comporta como um ditador e, na base da força política, coloca em risco mandatos legítimos de vereadores e vereadoras. Tristeza por ver bons parlamentares colocarem as suas carreiras políticas em risco para poder manter as suas bases. Pois, se votassem favoráveis ao parecer do Tribunal de Contas, seriam enviados para a bancada de oposição e teriam centenas de famílias sem empregos, já nesta quarta-feira, pois o prefeito certamente demitiria seus indicados. Tristeza em ver um prefeito tentar tornar inelegível seu principal adversário político nas eleições do próximo ano, ao invés de enfrentá-lo e deixar o eleitor de Garanhões decidir de forma democrática. Mas confio no poder da justiça e sei que essa decisão, motivada pela pressão política do prefeito perante os vereadores, não vai prosperar. Não prosperará porque o relatório do irmão do prefeito é marcado pela suspeição, pelo ranço político e não apresenta qualquer base de ter havido dolo, dano ao erário, improbidade administrativa ou motivação de caráter da moralidade que justificasse tal decisão. Senhoras e senhores, este processo que culmina na rejeição das contas do ex-prefeito Isaías Regis mostra o quanto o Garanhões precisa mudar. Mostra o quanto precisamos retirar do poder esse governo marcado pelo nepotismo, pela falta do concurso e pela farra das indicações políticas, pelos injustificáveis investimentos milionários e pelos indícios de irregularidades que precisam de respostas mais rápidas dos órgãos de fiscalização. Concordo. Pela falta do pagamento, do reajuste, como disse aqui a vereadora Fanny, tanto dos professores quanto dos guardas. Apesar do desafio que o meu mandato atravessa, vou seguir firme nessa luta por Garanhões. Vamos trabalhar para junto com Jessinho, Fanny e Tiago Paz possamos fortalecer essa bancada de oposição. Estaremos firmes ao lado do deputado estadual Isaías Regis para livrar Garanhões do coronelismo que tomou conta da prefeitura. Deputado Isaías Regis, futuro prefeito Isaías Regis, o que aconteceu nessa casa hoje só vai fortalecer o sentimento do povo de Garanhões que ele quer de volta à prefeitura de Garanhões. Estamos juntos nessa luta que apenas está começando, mas que, com as bênçãos de Deus e a vontade do povo livre de Garanhões, será marcada por uma bela vitória em outubro de 2024. Obrigada. Obrigada.